Nenhum sentimento nos une tanto quanto esse. A emoção toma conta do país e todas as torcidas se unem numa só. Dia 25, 6 da tarde. A seleção está de volta ao Canal do Esporte. Vamos torcer e vibrar com a amarelinha. Brasil e Marrocos. Amistoso da seleção. Na Band. Brasil e Marrocos.